Fala, galera! Chegamos! 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 Mais um programa aqui na taverna, só que agora aqui, como diz o Hendrik, aqui é o primeiro quadro. Aqui é a seleção de 82, para quem gosta de futebol. Então nós vamos trazer, aqui é um pedido de vocês, que a primeira formação da taverna, reunida num programa, o que nós vamos falar? Nós vamos falar mal de alguma coisa? É possível! Nós vamos falar dos nostálgicos, sim, nós também somos a favor das nostalgias, desde que ela não seja bicoladinha. Então, eu sou Felipe Pina, você está na Taverna do Sovica, e seja bem-vindo ao Taverna Retro. Voltamos! Voltamos! a formação da Taverna do Sovica, porque temos agregado, né, Hendrik? Tem o povo que chega depois, pé sem pai na janela, só que a gente tem que mostrar que nós somos o sem pai da bagaça. Certo? O Sovica é o nosso sem pai mais velho, que é o dono do canal, certo? Nós somos o sem pai. Então, Márcio Militão, vai chorar na cama, que é o lugar quente. Menino Mad Angel, carisma, tenha carisma, que talvez a gente chame você aqui. E Edu Falco? Edu Falco, se ele me trouxer a testar, talvez a gente traze ele para cá, porque vira e mexe, ele também trabalha com a nostalgia. Peraí, deixa eu atender. Eita! O quê? Ah, o Edu Falco, de novo, está na UTI? Melhoras, melhoras. Melhoras, melhoras. Força, amigo. Eu, como, para quem não sabe, o Pino já sabe, eu já estou trabalhando já no RH. É o que mais dá, né? É o que mais, todo dia, eu pego o lá, abonando lá no banco de horas, todo dia. Exato. Exato, exato. Eu fiquei sabendo que o supervisor lá, da bagaça toda, o Corvica, né? Ele está no pé da vida, porque o aumento de ABS cresceu na Taverna de Solvica por conta das faltas do Edu Falco, de tanto entregar atestado, o time não consegue entregar os indicadores corretos. Sim, é. Não, e o melhor de tudo, o Edu Falco está dando mais atestado do que médico. Isso é inédito na vida. É verdade. É verdade. Galera, assim, eu, como supervisor de RH agora, vocês me veem segunda-feira trabalhando agora, vocês estão já me acompanhando nas segundas, que é o dia que eu trabalho mais nesse ambiente de trabalho, trabalho bastante. Então, vocês sabem que eu estou passando por essas dificuldades. Então, assim, se você sofre com algum corvo, não pode falar, não. Então, vamos, continua. Eu ia dizer, mas... Pode ir, Pina. Prossiga. Bem, então, vamos começar essa bagaça. O que é, vou contar um pouquinho a proposta do Taverna Retro. O Taverna Retro, ele vai... A primeira formação, a formação retrô da Taverna do Sovique, só que nós vamos falar de assuntos nostálgicos. O que é nostalgia? Vamos falar de coisa véia, com exceção do Hendrick, que é mais novo, coisa que eu e Sovique assistimos na nossa infância. E tem coisas que o menino Hendrick também assistiu. Então, aqui, a partir de agora, toda semana, Taverna Retro, nós vamos trazer um pedacinho do passado no seu presente. Então, o de hoje, nós vamos começar falando dele. O Hendrick tem uma fase de impacto muito pesada, mas ele não vai falar... Não vai falar ela agora. Não, não fala. Não é minha, é de uma pessoa. De uma pessoa. Nós iremos falar dessa série que ela é muito querida por todos os fãs. Tem um fandom gigantesco. Estou falando de Chaves. Ou El Chave del Ocho. Certo? Uma criação da Televisa de Roberto Bolanos, no México. Chespirito. A nossa... Puxa, Espirito. E praticamente, nos... Nós assistimos a vida inteira. Acho que só... pós-pandemia, acho que tivemos três anos sem ver nada de Chaves. Ele praticamente passou interrupto. Tanto no SBT, quanto também na Multishow, que ele também faz parte, que fazia parte da grade de programação da Multishow, canal do Grupo Globo. Vamos começar aqui com o Sovica. Sovica, quando você assistiu a primeira vez Chaves, certo? E qual a sua memória afetiva dessa série? Olha, Chaves, meu, eu não consigo lembrar a data exata porque eu ainda muito pequeno, muito pequeno mesmo. Deve estar na mesma grade ali de quando passava o Spectrum Man, né? Foi nessa mesma leva aí, enfim. E eu lembro de curtir demais porque eu sempre gostava de rir com o Chaves e principalmente com o Chapolin colorado. Gosto de Chaves, mas amo demais o Chapolin colorado porque as piadas, as esquetes que eram feitas ali eram muito legais, mano. Tipo, e fazia rir de qualquer jeito. E pra mim, uma lembrança gostosa era de chegar num determinado dia da semana, eu acho que era mais ou menos quinta-feira, eu ia pra feira com a minha avó pequenininho e voltava, comprava pastel e sentava de frente pra TV pra assistir o Chaves com o carro do Dicano e comendo um pastelzinho. toda quinta-feira. Então, pô, tem como não gostar de Chaves, velho. É demais, velho. Você não vai comer a cara? É, só pra trazer pra vocês a informação, no Brasil, o Chaves começou a ser transmitido pelo SBT em 24 de agosto de 1984 dentro do TVPAL. Certo? Que foi um sucesso que era um videogame na televisão. Eu tenho uma história maravilhosa do TVPAL, que eu tenho aqui o Almanac do SBT contando que a criança gritava pau e o cara apertava o botão do Atari pau pra poder fazer acontecer, entendeu? Então, olha que negócio legal pra caramba. Hendrik, o Hendrik é mais novo, geração milênio, a geração milênio, é isso? Não sei se tem... Não faço ideia, gente. Eu sou da geração secular, né? Já. Eu sou da geração um pouco mais tarde. É, um pouco. Eu costumo dizer que na minha atual situação eu tenho mais passado do que o futuro. Mas no caso do Hendrik, não. Qual foi a sua primeira vez que você viu o Chaves e qual foi a sua experiência desta série? Então, o Chaves, eu assisti, deixa eu ver, eu não lembro. Isso é uma coisa, eu acho que Chaves, pra mim, como era um negócio que passava em exaustão no SBT, isso é uma grande verdade. Não tinha programa? Chaves. Não tava fazendo nada? Chaves. Ah, eu vou passar um especial de Chaves à noite. Um buraco de qualidade. É, entendeu? É um grande tampão que era muito bom. Então, eu não tenho, assim, lembrar. Eu fui, tipo, tomando a autonomia de entender Chaves ao longo do tempo. Mas se eu me perguntar qual a sua primeira memória de Chaves, eu não faço ideia. Porque como é, é, tipo assim, tá meio que ligado com a minha história. Então, tipo assim, eu não sei, eu não lembro de quando eu aprendi a falar. É a mesma coisa, sabe? E Chaves sempre foi, tipo, uma das coisas, assim, porque Chaves é, ele consegue fazer algo assim. Quando eu era criança, eu gostava muito de Chaves, principalmente pela Chiquinha, que ainda, que é meu personagem favorito, do Chaves, por conta de a Chiquinha, ela sempre, sempre, fazer o caos. E eu gosto de pessoas que colocam o caos, e assim, eu faço isso. Até hoje, né? Será que é o... Então, pessoas caóticas. E eu gostava muito dela, e tem momentos, assim, que eu acho geniais, assim, sacadas, é, geniais, como o momento que ela vai pegando o cabelo no, na barbearia, e ela vai ficar chorando pelo cabelo, e aí ela se depara com um túfio, que não é dela, aí ela para de chorar, o drama morre, e ela volta assim, ai, meu cabelinho lindo, e ela joga fora, eu acho genial. É muito bom isso. É um humor simples, é um humor pastelão, né? É pastelão, mas é um pastelão, vou te falar, ele é um pastelão que ele é inteligente pra caramba, sabe? Tem várias sacadas, que eu falo que elas são muito sacadas de roteiristas muito bons, sabe? E a gente sabe, o Tia Espirito, pra quem não sabe, o Roberto Bolognes, era chamado Tia Espirito, porque Tia Espirito seria um pequeno Shakespeare, ele era o pequeno Shakespeare, porque ele também era baixinho e tal, então ele era o pequeno Shakespeare. Acontece que, pelo fato dele ser um cara genioso, lógico, ele fazia piadas, que era aquela coisa de você pegar aquela coisa de torta na cara, pegar pincel e puu, 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 e também ele fazia coisas como, por exemplo, fazer uma piada inteligente dessa, que eu acho que é uma coisa de muito humor sarcástico, tem muito sarcasmo envolvido, sabe? E é tipo assim, é um lance que eu até um amigo, mas você acha que os personagens só... Meu filho, lá, o mais legal do Chaves é que todos os personagens, eles fazem bullying com todos. É chumbo tocado. Dona Florinda faz piada, todo mundo faz piada um com o outro, não tem ninguém que sai livre de lá, não existe nenhum coitado naquele seriado. E soube que uma das coisas mais legais de Chaves, eu assisti desde que iniciou, eu lembro muito do horário do almoço, porque era dobradinha Chaves e Chapolin. Exatamente, na hora do almoço. o Chesperito também teve o clube do Chesperito na CNT Gazeta, CNT no Paraná, CNT Gazeta, aqui em São Paulo, faz muita coisa, Dr. Chapatim, Rachacuca, Quase Nada, são personagens, nesse caso do Chapolin, muito marcantes. Qual o seu personagem que você mais gosta da série Chaves e por quê? Aí depois eu passo isso para o Hendrik também é a mesma pergunta. Do Chaves, em si. Chaves, isso. Do Chaves, mano, para mim é muito icônico o Kiko, velho. O Kiko, eu sempre, digamos assim, eu sempre me identifiquei com o Kiko, não porque eu tinha uma condição melhor de vida, não era isso, não. Mas eu achava... Humilhava as pessoas na escola. Percebi isso. Eu percebi agora que o Chaves... O carinho da minha mãe era tão grande comigo quando eu era pequeno, o cara aqui, tipo, era aquele apego que ele tinha pela mãe, né? Então eu me via dessa forma. E fora isso, mano, ele é engraçado, cara. Ele é fora de série e por ele contar a vantagem em cima do Chaves era muito engraçado. Só que é aquele negócio, ao mesmo tempo que ele contava a vantagem em cima do Chaves, ele tinha dó do amigo, né? Ele fazia aquelas brincadeiras lá e de repente, ah, não sei o que lá, tem um sanduíche de presunto e não te dou. E, na verdade, cara, ele via lá, ele não, peraí, Chavinho, ele trocou, já chegava assim, não, peraí, é... Daqui um pedaço, daqui o meu sanduíche de presunto. Aí sempre acabava na zoeira depois mesmo, batia nele mesmo, assim, agora eu não quero, eu vou te matar agora, não sei o que. Coisa de criança. Coisa de criança, velho, e aquele negócio da bola quadrada era uma bola redonda. Sim. Mano, tem uma história que deram, né, deram pro ator do Kiko, deram uma bola quadrada, agora não lembro se foi no Agora é Tarde ou se foi já no The Noite, deram uma bola quadrada pro ator. Deram uma bola quadrada pra ele. E outro também que eu gostava muito, velho, são dois, eu vou classificar como dois, Seu Madruga, cara. Seu Madruga é fora de série, mano, muita gente curte o Seu Madruga porque ele é o, é o, digamos assim, por mais que ele seja, tem um jeito malandro, o Caramba 4, mas ele, por mais, ele sempre tinha alguma história legal e muitas vezes era verdade, né, assim aquela história de boxeador, velho, eu não consigo esquecer que negócio lá, aí o Chaves com cola a mão dentro do, na lua de boxe, mano. Cara, é fora de série, é muito legal, muito legal mesmo, mano, eu gosto pra caramba desses dois personagens. Ô, ô, Pina, eu posso fazer uma observação? Pode. Eu só estou homenageando a Chiquinha, que a Chiquinha tem esse momento que ela para a aula, isso é maravilhoso, o momento que a Chiquinha para, ela faz. Posso fazer uma observação? Ah, eu sou obrigado a fazer o diálogo do Chaves. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, mas aí que tá, existe uma contradição nesse garoto. Ah, sim, sim. Nesse garoto que é, toda vez que ele fala que a pessoa é burra, é ele que é o burro. É, ele, 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 ele é uma, é que na verdade ele é moleque, moleque de tudo, moleque de tudo. Agora, então fala o seu personagem e por que você gosta desse personagem. Eu vou dizer que eu acho que o núcleo da família Madruga pra mim, os três são... É maravilhoso. Assim, estou falando até de Dona Neves. Tchê, 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 Dona Neves. Dona Neves, a Maria Antonieta das Netas, pelas sacadas sensacionais de roteiro lá, do negócio de como ela se entrega pra fazer essa personagem, que é o caos, é uma menina que ela ao mesmo tempo, ela é contraditória, ela faz o que ela quer, ela tá assim, ela tá de pau, ela é uma menina, mas ela é uma menina que tá de igual a igual com os meninos, tu sabe? E ela tem todo esse lance, ela é levitras, ela é fofoqueira, ela é complicada. E o seu Madruga, pra um cara que não gosta de trabalhar, ter tido mais de 20 profissões diferentes na série, o cara... Entende? Eu acho... É... Ninguém pode falar como eu diria uma... Qual é a frase que ele fala? É... Trabalho... Eu tenho uma frase maravilhosa dele. O trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Exato, essa é a verdade. Mas assim, quem nunca... Você que tá no chat, você que tá assistindo o modo estreia, você que vai falar... Quem nunca, quem nunca acordou e refletiu sobre essa frase maravilhosa de... O seu Madruga... Eu acho que não é a grande frase do seu Madruga. A gente sabe qual que é a grande frase e talvez seja a maior frase desse filósofo da modernidade... Contemporâneo, Exatamente. Contemporâneo, Nunca é Plena, Matal, Exato, Exato. E essa frase, a gente fala assim, zoando, mas se for olhar essa frase, ela é realmente uma grande reflexão. Ela é boa, ela é boa, ela faz sentido. Por isso que eu falo assim... Eu sei que você se importa aqui, mas vamos fazer um negócio aqui. Ai! Quero ver outra vez outra vez essa é o represso da mão. Vamos lá. Três, dois, um... Que bonita a sua roupa para que roupinha mucca era tudo remendado não vale nem um centavo mas agrada quem não quer. E aí? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, velho será, apenas que o coração, que o coração sustente, age tudo, a juventude, morrerá, pronto. Esse é maravilhoso. Esse aqui, tchunin tchunin fufufu, tchunin tchunin fufu. tchunin tchunin fufu. Agora me fala, o Enderke está falando um monte de coisa. Eu vou ter que usar uma carta, vou ter que usar a carta do Fala Muito para o Enderke, Ele soltou o breque Ele soltou o breque de mão e foi Qual que é o seu personagem favorito? Eu falei A Chiquinha Porque ela faz o tumor Mas eu acho que o núcleo Família O núcleo família Madruga é melhor É maravilhosa Eu vou falar assim É que essa é a coisa mais Legal Que tem muita gente que escreve sobre O lado sério de Chaves Existe muito essa reflexão do lado sério de Chaves Inclusive tem um trecho No TikTok que viralizou muito Que uma pessoa fala que Chaves É sobre um mendigo De oito anos que passa Fome e o único sonho da vida Miserável dele é comer Um pão francês com uma fatia De presunto e não tá errado Não tá errado Mas ele tem em casa Ah, mas aí Mas aí a gente foi descobrindo Ele falou isso uma única vez na série 92 Temporadas E duas vezes Mas o que acontece O grande lance é que o seu Madruga É o personagem que eu mais vejo na vida real Que é essa pessoa Que ao mesmo tempo não quer fazer nada Ela tá correndo atrás dos corres Ela tá tentando dar uma vida digna Ela entende Ele entende que ele não ser estudado Mas é importante a filha dele ser estudada Porque tem isso Tem aquele episódio sensacional Que o Girafales fica admiradíssimo Com ele dando uma aula Quem sabe? Esse episódio é até arrepiante Assim, eu lembro Ah, do negócio lá do Veneno Do Veneno Que eu assisti ele Depois de adulto É engraçado Mas ele é muito sério Naquele momento Porque ele fala Gente, é a sabedoria popular Sabe o que significa? Uma caveira? Um pirata? Não! Isso é Eu vou guardar isso pra minha vida Esse momento Vamos tervar Vamos tervar Deixa eu ver Eu vou responder Vou responder Até tirei já a imagem Cara, eu acho Não tem nada a ver Com a minha formação corporal agora Mas o seu barriga É um cara da série Que mostra Ele tem que cobrar Aluguel Ele tem que cobrar Os 18 meses de aluguel Só que, meu Tem passagens dele Que são muito bonitas Por exemplo Quando ele viu Que todo mundo Tava indo pra Capulco E o Chaves ficando Ele levar o Chaves junto O Chaves Que sempre percebia ele Com um bom abraço Com carinho Com carinho Com muito amor Com muito amor Só que Quase nunca Poucas vezes Ele foi sem Ele voltou Sem dano Entendeu? Então Eu acho que Seu barriga Ele 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 é Importante Mas uma menção honrosa Para Jaiminho O carteiro Porque Jaiminho O carteiro É a mesma coisa É a mesma coisa Exato Quem faz as coisas Pra Pra evitar a fadiga Quer dizer Por exemplo Você comeu Você precisa fazer alguma coisa Já era Vai bater a fadiga Vai dar aquele down Não vai conseguir fazer mais nada E você vê como é que é tão importante o Chaves Aí sai um pouco da nostalgia Sai um pouco da nostalgia E ele E é uma coisa que eu sempre bato na tecla Eu falo Com muita Às vezes até rigidez Toda geração tem que ter o seu Chaves E em 2007 Saiu a animação do Chaves Eu lembro Que é muito legal também É muito legal Lógico Muitos dos dubladores Já não eram o mesmo Porque alguns já não estavam mais aqui Alguns dubladores Alguns dubladores Já tinham falecido Já tinham falecido Mas é muito legal Cara Muito legal A animação do Machado Que ele cedeu o espaço Para outro dublador Exato Exatamente Exatamente Vocês viram essa animação E depois tem outro negócio aqui Que é maluco Ah não Eu vi e gostei Vi e gostei É tão bom Quanto a série original Eu acho que é Ela Ela tem aquele problema De não ter a Chiquinha Porque são os direitos Mas Chico e Kiko É uma série muito É uma série que eu assisti Ela já velha Mas eu lembro Que as Que passavam Teve uma época Que passava essa série No fim da tarde No SBT Que foi passado Que é até quando Antes daquela De ter aquele recolhimento Do próprio Chaves Mas é uma série Que eu Eu gosto bastante Eu acho que ela é bem interessante Não é a melhor animação do mundo Mas ela consegue Dar uma atualizada Em vários episódios Que é isso Ela pega vários episódios E trechos inteiros De Chaves E dá uma atualizada E eu sinto Que a gente tá precisando De uma atualizada De Chaves Porque é uma história Que isso é uma verdade Chaves é atemporal Não tem como A gente falar Que Chaves não é atemporal Gente Chaves é atemporal Chaves Assim Eu assisto Chaves hoje Assim Eu vejo trechos No No TikTok Em outras redes sociais E ainda Eu dou a mesma risada Sempre Ô gente Você conseguiu Fazer uma piada Dá a mesma Você conseguir Fazer uma pessoa rir Com a mesma piada Sempre Durante anos Você é muito bom Roteirista Você é muito bom Criador E o problema E o melhor é o seguinte Muitas vezes O mesmo episódio Era refeito Mais pra frente Sim Com alguma Alguma atualização De alguma piada Alguma coisa do tipo Então Às vezes O mesmo roteiro Você via na frente Mas ele de uma forma Um pouquinho diferente Tem situações Aqui no Brasil Que teve os episódios Perdidos A série do Chaves Muito por causa Da enchente Que teve na Vila Guilherme Que o SBT Perdeu muita coisa Muita coisa E alguns episódios Eles acabaram perdendo A série Chaves Ela é muito Premiada No mundo Principalmente no México Ela foi muito premiada Que nem por exemplo Em 73 Ela ganhou Geraldo de México Como o melhor Programa humorístico Ela em 1997 No Mexican Cinema Journalist Awards Conjunto da obra Em 97 Ela ganhou Como conjunto Da obra Em 2004 O prêmio Qualitas De la associação De favor De lo menor Melhor Melhor programa De entretenimento De televisão Em 2004 Estavam premiando A série Que é da década De 70 E o prêmio Princípios Como melhor Conteúdo De televisão Esse já em 2007 Pelo El Chavo Animado Que é a animação Do Chaves Que eu estou mostrando Na tela Sim Isso é Sovica Você lembra De ter assistido Essa série Essa animação Já é mais recente Já de 2007 Exatamente Exatamente Eu já assisti sim Cara E eu lembro De ver episódios Não lembrar Dos episódios Em si Mas era tão Tão legal Porque dava Uma atada Porque eu vou Falar uma coisa Eu entrei Numa Abstinência Não é Digo É que eu Acabei saturando De ver Chaves Eu via Chaves Direto Sem parar Chaves e Japoninha Eu consumia Que nem maluco E é sério Isso E aí eu Não enjoei Simplesmente Falei vou dar uma parada Aí quando chegou 2007 Essa animação O cara Falei poxa Que legal Os personagens Estão bem bacanas Sentir a falta Da Chiquinha Sentir Mas colocaram A Popes ali Que fez o papel dela Ficou legal Da mesma forma É uma coisa Mais leve Para criança Então Pô É isso que a gente Precisa de renovação Para todos os nichos Que a gente fala Então ela trouxe Essa renovação Trouxe também Uma forma Ainda De deixar O nome Do X-Espirito Cada vez Mais forte Para o restante Da eternidade E como não gostar De um personagem Vivo Encarnioso E da mesma forma Em animação Está ali É uma forma De canonizar Ele para o resto Da vida Foi o que aconteceu Aliás Só uma coisa Também fizeram Para quem não sabe Uma animação Nesse mesmo estilo Do menino Chapolin Que tem Só que ela Não chegou A ser dublada Não se há Histórias de dublagem Mas dá para assistir Pela Amazon Prime Versão em espanhol Mas nem legenda tem Então é muito Assim Eu queria que alguém Gente Vamos fazer aí O trabalho De dublar Essa série Também A gente adorava Ver o menino Chapolino Aparecendo aí E tal Alô Quem poderá Me defender Eu O Chapolin Colorado Eu já Eu já Eu já Fui Chapolino Já Já fui Chapolino Já tenho conhecimento De causa De ser Chapolino Não contavam Com a minha Associa Assim Coisas Icônicas Né gente Mamãe Eu lembrei agora De Mamãe Querida Mamãe Querida Agora tem uma outra coisa Lembro E tem uma outra coisa De Chaves Que isso Para o fã de Chaves Pirou o cabeção A pessoa surtou De tão bom Não Miguelito Para Miguelito é muito ruim Muito ruim Miguelito Não Tem aquele outro Também Da Rede TV Que era numa praça Putz Aquilo também Era Mas o Miguelito Sabe quem Que é o mais estranho Do Miguelito É que sabe Quem produziu O Miguelito Quem produziu O Gugu O Gugu E o O Irmão Do Senhor Nabrão Não Foi o Irmão do Senhor Nabrão Também estava junto Foi o diretor Foi o diretor Gente Assim Como é que Já que eu trouxe A pauta Para a coisa legal Mas tipo Assim Assim Eu acho legal O formato Entendi Vou fazer a Vila Mas por que Tudo tem que ser igual Putz Qual era Não Mas tem uma Vila Maluca Vila Maluca Também Era mais ou menos Só que Vila Maluca Era melhor Era melhor Que o Miguelito Vários amigos meus Assistiam Vila Maluca E eu também Vila Maluca Quem fazia o Chaves Era o O cara da pegadinha O que O que O que Aquele gordinho Mas aí ele tinha Um bordão bom E Deus o tenha Que já se foi É um ótimo bordão Melhor do que Ninguém sabe O que o Miguelito Falava E ninguém vai saber Porque aquilo lá Virou lenda urbana Um episódio vazou Tem um episódio completo Um Para você ver E aí depois Falar Que tempo eu perdi Na minha vida Agora o que você Não perderia Se você Teve Xbox 360 Playstation 3 Você foi agraciado Disso acima Ele Tava o kart Jogava Super Mario Kart Com o Chaves Isso é a melhor Coisa do mundo Gente Eu tenho aqui No meu Xbox 360 Não tenho No Xbox 360 Mas tem um jogo O cara jogava Hora Tem uma fase Desse jogo Que você joga Você passa Com os carrinhos No meio De um estádio De futebol E se o cara Chuta a bola Em você O seu carrinho Roda Você pede posição É maravilhoso É maravilhoso E quando o Chaves Bate no seu madrugador Tinha que ser O Chaves mesmo Foi sem querer Querendo Meu Para a dublagem Da animação Isso é maravilhoso Gente Que legal Não sei se vocês Chegaram a jogar Isso daqui Cara É muito bom É muito bom Procura 360 60 Já tem Emulador Acho que deve Ter no Switch Também Cara Jogue Ele Chave ou Cart É maravilhoso Maravilhoso Olha como é Que o Chaves É importante Já virou Jogos Teve quadrinhos Também Que saiu no Brasil Teve quadrinhos Teve quadrinhos Então assim Quando uma mídia Isso é uma coisa Importante A coisa é Sucesso Quando ela sai Da mídia dela E vai virar Outra mídia Eu falo assim Tudo que dá sucesso Tudo que tem sucesso Tem spin-off Todos bons sucessos O spin-off pode ser ruim Mas a coisa de sucesso Tem spin-offs E teoricamente O anime Isso tudo Tudo faz O anime não O desenho Tudo isso faz parte Da seara do spin-off Então temos um spin-off E eu gostaria de jogar Eu queria saber Se o Se o Como é que faz Pra arremessar Como é que faz Pra arremessar Cara É maravilhoso Tem tudo Tá 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 Tem isso Tem tudo Tem tudo Porque ele tem a mesma jogabilidade do Mario Kart Só que no Chaves Perto da Dona Florinda Você gostaria de entrar Pra tomar uma xícara de café? Todos os diálogos Tem todos os diálogos Vai no YouTube Vai no YouTube E procura Gameplay El Chave Kart Cara É sensacional Vou assistir Eu vou assistir isso daí Mas agora eu tô curioso Eu tô curioso Se eles não refizerem O grande momento Pra mim Já que a gente tá falando Acho que eu lembrei aqui de uma coisa Pra mim o melhor momento do Chaves Assim Um dos grandes momentos Já que a gente tá falando Qual é o grande momento Que vocês acham Mas os grandes momentos do Chaves Acho que um dos maiores Na minha opinião É quando A A dona Florinda Está vendo o seu O Professor Girafales O Balde Pra mim É um nível de paixão Que eu nunca vi antes Vocês já viveram isso? Vocês aí Vocês dois Já tiveram Uma paixão Empolgante Que você olhava pro balde E via a pessoa? Ah É possível É possível É possível É possível Sim A paixão Que você olha pro balde E você vê a pessoa Gente Eu acho isso maravilhoso Tem 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 Pode falar Não E é comum Tá Porque A pessoa quando tá Passa de apaixonada Ela Vem em todos os lugares Isso é uma coisa Muito Normal É muito peculiar Né Então Faz parte Faz parte do jogo É o grande De lance de Chaves É que tem tantos Grandes momentos Que a gente fica Assim Assim Vamos lá Hector Bonilla Hector Bonilla O Festival da Boa Vizinhança Um grande clássico Um grande clássico Acapulco O Homem Invisível Você lembra do Homem Invisível? Sim Sim O Homem Invisível Os Escorpiões Gente Os Escorpiões Tem muito episódio legal Muito episódio legal O Kiko tomando remédio Não queria tomar nenhum Pá Toma todos Sabe Isso É muito difícil O Fantasma Com sua barriga O Fantasma Com sua barriga A A vez que A quase morte A quase morte Do seu Madruga Ele começa a ver O espelho Tem uma caveirinha Ele tá pra morrer As cartas Que foi um grande motivo Outro gato É isso Daqui eu tenho aqui A casa da Loda Clotilde É algo assim Icônico Outro gato Satanás 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 Outro gato O grande momento Que me fez cravar Um lugar nessa taberna Não posso mentir Tem relação com o Chaves Que é A leitura da carta A leitura da carta A leitura da carta É maravilhoso Tem tanta coisa legal Tem tanta coisa legal E vai ter que ficar Numa parte 2 Porque estamos Com 35 minutos Vamos começar As considerações finais Então vamos começar Com o Hendrick Considerações finais Sobre esse primeiro Taverna Retro As minhas considerações Finais são Que O melhor episódio de Chaves Não é um episódio de Chaves E sim de Chapolin Que é quando o Chapolin Vai pra Vila do Chaves Aquilo lá é O melhor episódio Já feito Dessa série É um crossover É um crossover Na década de 70 Gente Tinha crossover Na década de 70 E esse é o melhor Porque é o Chaves Olhando pra ele mesmo Com aquele Croma aqui Assim de milhões Que hoje o Capcute Você faz em um segundo Olha só Uma coisa linda Tá Mas assim De qualquer forma Chaves é É tipo É inteligente É bobo É tudo isso Eu acho que Não vou mentir não Mas é uma das melhores Coisas já produzidas Sobre humor Na televisão Porque ao mesmo tempo Que é engraçado Fazer a gente refletir Tem momentos Extremamente De coração Onde os personagens Se entregam São pessoas que se amam E se detestam Ao mesmo tempo É tipo nós Aqui da taverna Então é maravilhoso Tá Assistam Chaves Por veios legais Tá difícil Mas assistam Chaves E mantenham Assistam Chaves Quando tiver disponível Vamos dizer E é isso Eu vou Vou colocar na programação É boa Tá tendo conversações Tá tendo conversações Vem aí E não se esqueçam Gente De deixar o seu like Curtir esse vídeo Ajudar a gente aí E dizer qual é o seu episódio Favorito aí Nos comentários De Chaves Boa Boa Deixa aí Qual é o episódio Favorito de Chaves Que você gosta Esse daí De Chaves Tá bom É isso daí Vocês sempre sabem Mas agora aqui nesse quadro Eu vou ter um finalzinho Diferente Tá Eu vou mudar Meu final clássico Só nesse quadro Tá Meu nome é Wendrick E make Trio Great Again É isso Esse Trio Trio Great Again Então é isso Boa noite Até nunca mais Boa Sou Vick Agora a sua vez As considerações finais Desse primeiro Taverna Retro Olha rapaziada Quem diria O primeiro Taverna Retro Aqui Comando aí do Felipe Pina Mandou bem Pinal Parabéns Wendrick nem tanto Não Desculpa Desculpe Pensei alto demais Mas eu gostei Da apresentação Do Wendrick Tamo junto O negócio lá Do ver Lá O que é Observando Posso fazer uma observação Posso fazer Ninguém Eu fiz isso A toa Gente Chiquinha Me desculpa Me desculpa Chiquinha E acompanhe Todas as Quartas As quartas Feiras Aqui na Taverna Eu sou Vick As 21 horas Taverna Retro Rapaz Tá pensando o que Mano Vai ser muito louco E eu vou falar Também Talvez eu vou tentar Mudar alguma coisa Aqui né Sei lá Não Não vou mudar Não Celula e Capró Venha beber aqui No Taverna Retro Porque aqui A nostalgia acontece Boa Bem Então acho que é isso Galera Vocês que já me conhecem Tá aqui o Arroba Segue o Somos Em todas as Mídias sociais Youtube Facebook Twitch Todo lugar Só não estou em Acapulco Gostaria muito Mas eu não estou Não estarei lá Nos próximos dias É isso galera Muito obrigado a todos E até a próxima Assim se Deus Permitir Tum 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 E aí